Você chegou a ser arrogante? Porque você é um cara muito dado, né? Eu nunca fui um cara arrogante, nunca fui um cara... Nunca puxei tapete das pessoas, nunca fui político também no sentido de ter que fazer acordos. Nem agora, quando eu passei pela política, e nem quando eu estava lá na televisão. Eu nunca gostei dessa coisa de ter que sair para jantar com o diretor, para fazer média, para pedir, para ligar para autor, sabe? Nunca gostei. E talvez por isso, e eu trago isso, sempre trouxe isso comigo, todo mundo que me conhece sabe que eu sou um cara extremamente verdadeiro, autêntico, não fico no muro, e pago caro por isso também. Perdi meu mandato, lá atrás na televisão eu tive problemas em relação a isso, porque às vezes, outro dia um amigo meu falou assim para mim, um amigo meu que até você conhece muito, o Zimler, a gente estava recentemente, ele falou assim, Frota, nem toda verdade tem que ser dita. E aí ele citou até o Maluf, ele falou, o Maluf perdeu uma reeleição porque se declarou palmeirense. Então, nem toda verdade tem que ser dita. E eu aprendi isso muito tarde, sabe? Eu aprendi isso muito tarde. Você não precisa mentir, você pode omitir determinadas coisas, ou você pode se calar diante de determinadas coisas, ainda que você queira dar opinião sobre aquilo. Mas dependendo da sua posição, do seu posicionamento, da sua carreira, é difícil. Você quando se torna um ator, e hoje com tantos seguidores e etc e tal, um ator, um artista, enfim, você tem uma responsabilidade no que você fala. Você, Flávio, tem uma responsabilidade. Quando a gente vai para frente da televisão, às vezes, cara, você tem fãs apaixonados por você e que vão seguir aquilo que você falar, né? E a gente precisa ter esse cuidado. E muitas vezes eu não tive esse cuidado, né? Então, muitas vezes, as minhas opiniões, elas geraram polêmicas, como você bem falou aqui, na abertura, né? Geraram distúrbios, criaram distúrbios na sociedade, etc e tal, e foram coisas que me fizeram, ao longo da vida, aprender. Fui apanhando, fui sendo chicoteado pela vida. Eu não acho a vida justa. A vida não é justa com ninguém. A gente sempre vai achar que, sabe, pô, a vida poderia ter sido melhor. A vida não é justa com a gente. Nem com aqueles que nasceram em berço de ouro e que são, sabe, os shakes. Todo mundo tem algum problema em algum ponto da sua vida, né? E a gente precisa entender isso. Então, não ser preparado. Porque hoje, Flávio, por exemplo, a gente se encontrou num restaurante, você me fez o convite e eu estou aqui. Hoje em dia, na maioria, não é todos, mas na maioria, se você quiser que um ator consagrado, consagrado e etc e tal, vem aqui, na maioria das vezes, você vai esbarrar no secretário, no manager, no personal style, no advogado, no manager tour. É um staff que existe grande, né? E eu não estou aqui fazendo uma crítica. As pessoas se modernizaram em relação a isso. Outro dia eu vi o Zico falando. Cara, se fosse na minha época, o Zico estaria um milionário, muito milionário. Se fosse ele jogasse hoje, tudo bem que o futebol mudou, mas eu estou falando na questão de talento, ele estava falando isso em relação à quantidade de dinheiro que os jogadores ganham, e publicidades e etc e tal, que não tinha naquela época dele. E na nossa época também, né?